Oi Dani, oi pessoal do Universo Mais, Brooke Oliver aqui chegou com o Fique Ligado, hashtag Fique Ligado Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha do Batman? Sim, a musiquinha quando o Brooke entra, saudade do cenário, ai, volta logo Mas vamos embora então, vamos conferir as dicas de filmes, séries, Youtube, podcast, música e muito mais Aqui no quadro mais cultural da TV Cultura e da TV Morada do Sol Vamos falar então, três filmes que estão no cinema Você que tá afim de ir no cinema, corre, corre que dá tempo ainda Porque estreou esse filme maravilhoso que é A Família Adams 2 Sim, a animação continua, foi um sucesso em 2019 E agora eles estão de volta, sempre no Halloween, bem divertido Só que eles vão pra estrada, pé na estrada Vão conhecer outros lugares, outros personagens Mas sempre bem reverentes e bem divertidos A Família Adams 2 é disponível aqui no cinema de Araraquara Então você corre pra assistir dublado e legendado, pedidaça A segunda dica é um filme nacional É um filme que chama Marighella Maringhella É um filme nacional premiadíssimo Que conta a história desse personagem que viveu na década de 60 Na época da ditadura Então tem toda aquela questão ali política que envolvia a época Ele era um revolucionário E conta a história mesmo de como ele foi perseguido E como ele bateu e lutou para que a democracia tenha voz E teve voz lá na década de 60 É um filme premiadíssimo Bruno Gagliasso que produziu Então vale a pena você assistir E tá disponível também nos cinemas aqui da cidade de Arara City House E Mega Bastard Você que tá assistindo a gente em Ribeirão, São João Também tá passando, viu gente Também tá passando no cinema da sua cidade aí E também tem uma dica Filme Eternos O filme novo da Marvel estreia Com Angelina John Lee Com uma grande poderosa Uma das eternas Conta a história desses personagens que existem há muitos e muitos e muitos anos Eles não são muito conhecidos nos filmes Mas nos quadrinhos sim, né São vários eternos São nove personagens Muita gente E conta como que eles voltam a aparecer Depois do Kali, né Depois do Thanos Eles realmente Onde estavam os eternos, não é? Vai contar nesse filme da Marvel Que tem dublado e legendado Dizem também que tem uma aparição dos X-Men Que vão contar mais ou menos por como que os X-Men existem Através dos Eternos Se você assistiu Ou se você vai assistir Depois coloca aqui embaixo O que você achou de Eternos O novo filme da Marvel Que está disponível no cinema, tá bom? Assista os filmes E comenta depois aqui embaixo Fica salvo o programa Aqui no Facebook da TV Cultura Paulista Compartilha o programa Curte Manda coraçãozinho aqui embaixo Que a gente responde E diga Qual é a sua dica de Fique Ligado? O que você gosta de assistir? Que eu trago aqui na semana que vem Tudo bem? Dani, um beijo Um beijo pra todo mundo que está assistindo a gente Semana que vem tem mais Tchau, tchau